Mas ela tá no subaco, ela fode com a tropa que cai no atitude Mas ela tá no subaco, ela fode com a tropa que cai no atitude Fiquei sabendo que o subaco é o ninho de perereca Didi 2B, Didi Day Vim, vai botar na tua pepeta Caralho, mané, que barulho doidão Deve ser o Rick TDA na divulgação, né? Mas ela tá no subaco, ela fode com a tropa que cai no atitude Mas ela tá no subaco, ela fode com a tropa que cai no atitude Fiquei sabendo que o subaco é o ninho de perereca Didi 2B, Didi Day Vim, vai botar na tua pepeta Didi 2B, Didi Day Vim, vai botar na tua pepeta Vai botar na tua pepê